Ai, Marina, pelo amor de Deus. Olha, hoje foi inverno. Deu certo lá. O Scar veio trazer o dinheiro, tudo aqui. Aí também já perguntei pro Caio, também deu tudo certo lá. Tudo. Tudo isolado lá, né? Tudo. Você almoçou? Você almoçou? Seu almocei? Não sei. Não, não almoçou. E nem jantou. E nem jantou. Comeu um pedaço de pão e deu um remédio. Liga pro pronto-socorro. Pode ligar. Calma, né? Vai chamar a ambulância, você vai andar bem já. Se você vai, então já vou indo embora. Você ficou bom agora? Vai. Aí que eu quero ver. Quem tá ruim, não sai correndo pra rua porque chamou ambulância. Quem tá ruim, aguenta aí e vai no médico. Você tá com palhaçada com nós. Isso sim. Com o quê? Com palhaçada. Passada, o quê que é? Vamos jantar? Eu não vou jantar, eu não tô bom. Eu não tô bom, meu estômago não aceita. Se aceitava, eu jantava. Mas por quê? Sabe por que ele não aceita, né? Devo te explicar. Certo, você não almoçou. Comeu um pedacinho de pão com remédio. Depois não comeu mais nada. Nada, 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 nada. O que é isso que eu fiz aqui, cara? Insistindo pra ele comer. Meu Deus do céu. Nada. Voltou pra minha cara o negócio. Acho que ele comeu duas rodelinhas de salaminho. Que legal, eu não sabia. Agora, Marina... Dá pra continuar filmando. Pão com soro desse jeito, fraco. Com vocês aqui. Vazio, vai querer comida. Não vai. Agora, ir lá no panso do seu povo, tomar um soro pra ficar mais forte, é o melhor pra você. É? É. Mas se você tivesse ruim, você até agradecia, falar. É, então eu vou pensar nesse assunto quando eu estiver cagando. O que é isso que eu estiver cagando?